A noite mista pergunta a Demerson Romano da Norte da Tachai e ele diz que é o terceiro jogo sem vencer, são duas derrotas. Como se explica nesses últimos momentos do time? Um momento difícil, uma boa noite Romano dos ouvintes da Tachai. Um momento difícil, o time não vem conseguindo os resultados, vem brigando bastante dentro do jogo, vem trabalhando forte também, se dedicando muito, mas é um momento de estabilidade da equipe. A equipe começou mal o jogo hoje, tomou dois gols cedo, reagiu, tomou conta do jogo, diminuiu o placar, tentou o tempo inteiro no segundo tempo, não conseguimos criar muitas chances. As que tivemos, o Felipe também fez um grande jogo hoje, parabenizar o Felipe também pelas defesas importantes que ele fez. E é a gente trabalhar cada vez mais, buscar o acerto, buscar ser mais assertivo também nas nossas escolhas. E obviamente quando a coisa não funciona, a responsabilidade é toda do treinador. Então é uma responsabilidade que eu assumo e nós vamos tentar com tudo, trabalhar para quarta-feira, dar uma volta por cima, mudar esse panorama, porque dessa maneira realmente está bem difícil e nós estamos num momento complicado na nossa temporada. Pergunta da Duda Gonçalves, do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícia. Ela diz que das quatro vezes que o América saiu atrás do placar, em três delas não conseguiu reverter. E ela pergunta se é um fator emocional que está dificultando reverter quando o time saiu atrás do placar. Não, não, a gente já fez várias reversões, mas é muito tempo que nós não perdimos fora de casa. A equipe titular, a última derrota foi para o Sampaio Corrêa, lá ainda do primeiro turno da Série B. Então são momentos do futebol, nós não temos um super time, nós não somos um time invencível. Nós somos um time bom, qualificado, mas que os adversários, o Campeonato Mineiro está com nível bem bom. Hoje a Tombez fez um grande, primeiros 20 minutos e garantiu a vitória. Então não tem nada de emocional, não, é a dificuldade que nós estamos tendo dentro do campo, algumas mudanças na equipe, algumas peças que a gente não tem. E nós temos que encontrar novamente o nosso ritmo, o nosso padrão, para a gente poder voltar a vencer. Pergunta do Lucas Bredas, do Supresportes. Ele pergunta quais são os principais pontos carentes de evolução que vão ser trabalhados nesses próximos dias. Vamos trabalhar bem o último terço do campo, as nossas definições, a nossa marcação quando a gente está agredindo o adversário, principalmente nos primeiros 20 minutos, deixou a desejar, nos expusemos demais, sem controle de contra-ataque. Então vamos trabalhar bastante isso, mas obviamente que muito ser mais assertivo no último terço, aproveitar melhor as chances, ter um pouquinho mais de imposição dentro da área ofensiva. E é isso que nós vamos trabalhar. Pouco tempo até quarta-feira, porque vamos viajar agora, chegamos lá às seis da manhã, vamos treinar amanhã à tarde, depois já é véspera do jogo. É muito mais na conversa, no vídeo, que em outras situações. Pergunta do Giovanna Oliveira, da Rádio Confidência. Liz, qual a América terá dois jogos complicados nessa semana? Um contra o Ferroviário, o contra o Brasil e depois o Coimbra. Como que você avalia essa semana e, principalmente, em relação à postura, o que a América precisará ter nesses jogos? Semana decisiva já vem sendo, né? Infelizmente, nesses últimos três, todos os jogos para nós são decisivos, desde o ano passado. Infelizmente, nessas três partidas a gente não conseguiu sucesso, principalmente de resultado. E o futebol te dá essa possibilidade, no próximo jogo, buscar recuperação. E é isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos trabalhar. Quarta-feira é um jogo muito difícil contra o Ferroviário, eliminatório. E nós precisamos vencer a partida com calma, com organização, sem botar os pés pelas mãos, sem fazer até arrasada, saber viver um momento difícil da temporada, mas ainda numa situação que dependemos só da gente do Campeonato Mineiro e só da gente também na Copa do Brasil. Eu acho que isso é o mais importante. Cabe a nós agora nos reformularmos em todos os aspectos e buscar novamente o nosso padrão e as vitórias. Pergunta do Igor Varejano, do Esporte News Mundo. E ele fala das sete contratações que já foram feitas para essa temporada. E se você está satisfeito com as peças que chegaram, ou se ainda carece de mais peças para a sequência? Não, essa avaliação é interna. Externamente a gente não vai falar sobre peças, o que falta, o que não. Nós estamos trabalhando em conjunto, juntos. Os jogadores estão chegando, estão entrando aos poucos. e nós vamos continuar nesse processo e vamos qualificando o nosso grupo dentro do possível. Uma outra pergunta do Romano a respeito do Ademir. O fato de ele não ter começado o jogo de hoje foi uma opção tática ou se é alguma outra situação? Não, é uma opção do treinador dentro dos treinamentos, dentro daquilo que a gente vem avaliando. A gente optou por outras situações e outros jogadores no jogo de hoje. Não, é uma opção do treinador dentro dos treinadores no jogo de hoje.